Fala galera, aqui quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E hoje, gostando, foi vazado aí os desafios da semana 2 do passe de batalha da temporada 5 Lembrando que se você não tem o passe de batalha pago, você pode fazer as 3 primeiras missões da semana também, beleza? Então vamos lá aqui para as missões, lembrando que elas foram vazadas pelo usuário chamado Game Central Underline FBR Então muito obrigado aí pra ele por ter vazado esses desafios E eu vou deixar o Twitter dele na descrição, beleza? E bom, o primeiro desafio é para você causar dano com rifles de assalto a oponentes Mil de dano com rifles de assalto, assim você ganha 5 estrangeiros de categoria Os 3 primeiros desafios, como eu falei, o pessoal que tem o passe livre pode fazer também O segundo desafio é para você vasculhar 7 caixas de munição na mesma partida Então na mesma partida você tem que pegar 7 caixas de munição O terceiro desafio é para você vasculhar baús no lago do saque Você tem que pegar 7 baús no lago do saque, assim ganhando 5 estrelinhas de categoria Agora vem aqui para os desafios que somente o pessoal que tem o passe de batalha pago consegue fazer O primeiro deles é para você marcar pontos com basquete, com bola de basquete Ainda não se sabe quantas cestas você tem que marcar e você ganha 5 estrelinhas de categoria Lembrando que, tipo assim, pra você fazer esse desafio você tem que ter um brinquedo, né? Você tem que ter aquela bola de basquete que é adquirida em uma das primeiras categorias aí do passe de batalha Mas só quando os desafios realmente forem lançados aí a gente vai saber quantas cestas tem que marcar, né? E bom, agora vindo aqui para os desafios que você ganha 10 estrelinhas de categoria O primeiro deles é para você seguir o mapa do tesouro encontrado em Ainda não se sabe onde que o mapa do tesouro será encontrado Porém já se sabe como que é o mapa do tesouro Que é exatamente esse mapa aí que vocês estão vendo na tela E bom, né? Já dá para saber que fica lá naquela montanha próximo aí aos campos fatais Que tem aquele deckzinho ali em cima, né? E tem aquela casa lá em cima E a recompensa fica lá no topo dessa montanha E quando os desafios forem lançados no dia 19 aí, né? Que é na quinta-feira Eu vou fazer um vídeo, né? De como resolver esses desafios Esse aqui está incluído porque ainda não se sabe exatamente onde é que está o local exatinho aí da recompensa Só tem o X ali, mas não indica tipo o local exato exato E bom, outro desafio que você ganha 10 trilhantes de categoria É para você eliminar oponentes no paraíso das palmeiras Três oponentes naquela área gigante lá do mapa Que é a área nova do mapa, né? Aquela área de deserto e tudo mais E o último desafio da semana 2 Você tem que eliminar oponentes com rifles de precisão Apenas dois oponentes Pode ser rifle de caça, pode ser sniper E é isso aí, tá ligado? Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Esses foram os desafios vazados da semana 2 Aí do passe de batalha dessa temporada 5 Só que eles serão somente lançados no dia 19, né? Na quinta-feira Pode ser que ocorra alguma mudança, né? Então, é claro que eu vou fazer o vídeo de como resolver eles somente na quinta Então é isso, galera Se você gostou, deixa seu like que não custará, né? Me ajuda muito E mais para aquele seu amigo que adora ver aí os desafios antecipadamente Então é isso, galera Valeu, falou-se, aquele abraço E eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!